Bom Lucas, queria que você falasse dessa expectativa, são nove meses sem jogar, lógico que ainda não é definitivo, mas vestir o colete, trabalhar entre os titulares, já começa a criar uma expectativa para entrar em campo novamente? Com certeza, quando o professor Diogo me chamou ali, fiquei muito contente e espero trabalhar bem durante a semana para poder jogar. Você acha que a presença do Diogo, nesse momento da equipe, é o fundamental para você ter essa oportunidade? O fato dele já conhecer o seu trabalho, gostar de trabalhar com categoria de base, você vem da base do Atlético, isso influencia? Pode ser que sim, porque no último jogo o Carlos e o Dodô entraram, isso mostra que a força da base do Atlético é bem forte. Lucas, esse jogo, se confirmar a sua participação, pode ser ali o seu cartão de visitas, porque o torcedor espera muito, numa sequência sua em 2016? Ah, com certeza, né? Eu também espero uma sequência boa, desde quando eu subi, eu vim jogando, eu joguei o brasileirão, metade do brasileirão, joguei o Mundial também e espero, se tudo der certo, se eu for convocado para o jogo, titular aí, espero fazer um bom trabalho. O PSA pode ser superado na tabela e os jogadores falam em questão de honra terminar na segunda colocação. Pode ser um fator que você não vá sentir muito o peso desse jogo, pode ser um peso pequeno, mas é um jogo ainda importante para o clube? A questão de peso, assim, é grande para todos, né? Porque queremos ter o vice-campeonato aí e vai ser um jogo bom, vai ser um jogo disputado, esperando sair com três pontos aí para garantir o vice-campeonato. Você que ficou praticamente de espectador durante toda essa temporada do Campeonato Brasileiro, o que que, na sua opinião, faltou para o Atlético ter conquistado o título? Ah, como o Lervir vinha dizendo para a gente, assim, é, a bola não estava entrando no momento certo, o juiz também não, não vamos colocar a culpa no juiz, né? Mas foi um período aí que não podia, que não podia pitar falta, cartões, então foi bem difícil, mas reergui a cabeça e olhar para frente e vencer esse último jogo aí de domingo e para as férias tranquilo eu vou estar 2016 com tudo. Você pode ser o substituto do Leandro Danizete? São jogadores com características um pouco diferentes. Você, ao lado do Rafael Carioca, você acredita que seria um meio-campo um pouco mais técnico? A famosa transição que a gente fala no futebol, você acha que facilitaria um pouco, já que você gosta também de sair mais? Ah, com certeza, o Carioca é um excelente jogador, como o Donizete também, mas independentemente de quem for jogar ali ao lado do Carioca, eu, tenho o Eduardo também, o Danilo, ele pode colocar várias outras opções, né? Mas independente de quem for jogar ali, vai dar o 100% para que o nosso foco, principalmente, é os três pontos para o vice-campeonato. O jogador sempre fala que um tempo desse de inatividade como o seu é difícil para retornar e jogar, por exemplo, 90 minutos. Você tem aí a condição física para jogar o jogo inteiro, por exemplo, contra o Chapecoense, ou você acha difícil? Se começar jogando, vai ter que sair? Ah, não penso assim, né? Isso aí é muito de momento, independente do jogo ali, se a gente estiver ganhando, independentemente da situação do jogo, eu vou correr o que eu puder, se for o jogo inteiro, primeiro tempo ou segundo tempo, isso para mim não importa, o importante é que a gente saia com três pontos. Lucas, o Atlético viu a expectativa do anúncio do novo treinador, queria saber especificamente para você, se essa expectativa ainda é maior, para ter mais chances no ano que vem, já que esse ano, realmente, você passou boa parte em recuperação. Ah, acho que todos os jogadores, em qualquer parte do mundo, com a mudança de treinador, eles querem mostrar trabalho, né? E com o Atlético aqui, com a gente, não vai ser diferente. Pode vir qualquer teto, não temos preferência, um bom comandante, com o time que a gente tem, com certeza, vamos ganhar títulos no ano que vem. Ô Lucas, 2014 não foi um ano fácil para você, uma lesão grave. 2015, novamente, você ficou muito tempo parado. Como é que foram essas duas últimas temporadas, para você encarar lesões sérias seguidas, quebrar a sequência no time? Esse último jogo, é o último jogo da temporada, mas é muito especial para você? Ah, com certeza, esses dois anos que passaram para mim foram muito difíceis. agarrei muito em Deus, na minha família, porque o jogador, como fica parado muito tempo assim, ele fica um pouco abatido, né? Mas o meu coração estava muito quente, de querer estar com meus companheiros, viajar, querer estar perto. Mas eu espero que esse 2016, esse jogo de domingo que o senhor foi entrar, espero entrar com alma ali, com todos os atleticanos em campo. Até com relação a isso, Lucas, você tem só dois gols com a camisa do Atlético, mas também não teve tantas oportunidades assim. E também não é a sua, né? A sua função está mais ali no meio. E no seu último jogo contra o Guarani, você também foi um dos seus dois gols. Já passou pela sua cabeça entrar nesse final de semana e, de repente, fazer o gol que pode garantir ao Atlético o vice-campeonato nacional? Sim, claro. Eu ia ficar muito feliz, ia ficar honrado de poder ajudar a minha equipe. Mas espero fazer o meu papel de defender primeiro, que o volante tem que saber defender ali, não levar gol. E, consecutivamente, fazer uma boa partida no ataque, abrindo possibilidade para o meio campo ali, para o atacante também, para que possamos sair com a vitória. O que a gente está pensando agora é só em ganhar, para ter esse vice-campeonato aí, que é muito importante para a gente. Você falou um pouco dessas duas últimas temporadas, né? Complicadas, com lesões. Queria saber um pouco como é que foi, no momento da segunda lesão, você pensar, pô, aconteceu de novo comigo. E como é que foram esses nove meses, assim, de superação mesmo, dessa recuperação, felicidade de voltar a treinar, essa felicidade de receber um colete aí, né? Ah, eu acho que na minha segunda lesão, quando eu soube da notícia, eu fiquei muito triste, chorei. Mas eu sou um cara muito agarrado em Deus, bola para frente. Tentei me focar o máximo ali na academia, fazer minha fisioterapia com a mais disposição. Feliz, né? Contente, porque eu estou num grande clube, tenho contrato com um grande clube. Eu sou muito feliz por isso. Fiquei mais contente ainda em voltar esse ano ainda, e poder estar jogando uma decisão para a gente, que é no domingo. Galo, galo!